O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou um estudo feito com medicamento para artrite para tratar a Covid-19. A pesquisa foi publicada essa semana no periódico científico The New England Journal. O medicamento reduziu em 37% o risco de morte ou falência respiratória em pacientes com pneumonia associada à Covid-19. As pesquisas tiveram início em outubro de 2020 com a medicação tofacitinib. Foi demonstrado impacto na tempestade de citocinas, uma reação acelerada do sistema imunológico que pode afetar o funcionamento de órgãos vitais. Essa grave complicação pode atingir pacientes com a Covid-19 e agrava o estado de saúde do paciente, o que pode levá-lo à morte. Pacientes com PCR positivo e pneumonia, onde a medicação foi administrada nos três primeiros dias de internação, houve uma redução na gravidade do quadro clínico e, assim, evitando o risco de morte e falência respiratória. Para o estudo chamado de Stop Covid, foram analisados 289 pessoas em 15 hospitais parceiros. Os pacientes que receberam a medicação em relação aos que receberam o placebo tiveram queda de agravamento do caso e diminuição do risco de morte. Ao longo de 28 dias, foi apresentada a redução de 37% do risco de morte e falência respiratória. Apesar dos estudos, a equipe de pesquisadores ressalta que não se trata de um novo tratamento contra a Covid-19 e que nenhum paciente deve fazer a automedicação. Os pacientes que participaram da pesquisa foram acompanhados por uma equipe médica, não apresentavam contraindicações, receberam doses corretas e dentro do ambiente hospitalar. Os resultados do estudo serão publicados na íntegra em breve.